Bom dia, meus amores. Como é que vocês estão também? Graças a Deus, eu estou bem. Hoje é domingo, gente. Eu não costumo gravar domingo, mas eu tô com tanta saudade de vocês, mas tanta saudade de ler os comentários, de saber como é que vocês estão, que eu não me aguentei. Eu ensinei o celular ontem, aí eu disse, não, eu tenho que gravar, porque eu não aguento ficar sem falar com as minhas princesas. Então, meus amores, a gente vai fazer hoje uma canetinha, viu? É uma canetinha que a gente vai fazer uma bonequinha, tá bom, minhas princesas? Eu acho que a gente vai fazer tudo na mão, viu? Não vai precisar a gente costurar nada, só na mão mesmo. É, é, costurar na mão, né? E fazer... E colar, né? Só costurar na mão mesmo e colar. Tá bom, meus amores? Como é que vocês estão? Estão bem, minhas princesas? Eu tô bem. Eu passei um dia meio assim, porque tava muito ruim sem gravar, mas graças a Deus, eu estou bem. Aqui, meus amores, ó, estou com a caneta, né? Vou cobrir ela, eu vou cobrir essa canetinha até aqui, né? Até a parte aonde, ó, onde coloca, né? Porque eu não posso cobrir toda, porque eu tenho que colocar essa partezinha, né? Aí eu vou cobrir ela aqui, ó, essa parte aqui todinha, até aqui. Eu vou cobrir com esse viés, ó, viu? Eu vou passar a cola, vou passando a cola, né? Deixa eu passar logo aqui pra começar. Gente, eu tô começando, hoje é o primeiro dia, né? Com o celular, se tiver alguma coisinha, alguma falha, alguma coisa, você me perdoe, viu? É porque, assim, eu ainda não sei mexer direito, né? Ele é a mesma marca, mas ele é diferente, né? Ó, aí aqui você cobre todinha, viu? A canetinha, até chegar aqui. Aí, aqui, aqui, a cola, como diz o Cearense, nós vamos passar uma colinha, né? Que é pra ter a certeza, né, de que ela tá segura, ó. Tá vendo, meus amores? Aqui, meus amores, eu cortei, ó. Um redondo com 11, viu? 11 centímetros. Só que esse daqui é malha corta, ó. Ela estica bastante, viu? Porque não pode fazer também a cabeça dela tão grande, né? Aí, aqui, a gente vai franzir, né, a cabecinha. Vou usar essa agulha, porque eu já tô com a linha aqui. Aí, aqui, eu vou fazer aquele franzido, gente, que nós sempre faz. É, nós vamos fazer esse franzido, ó. Viu? Aí, depois que é todo franzidinho, eu vou encher. Aqui, meus amores, ó, eu vou encher, né, a cabecinha. Vocês, tem, muitas de vocês já sabem, né? Mas, tem algumas que são novas no canal. Aí, aqui, a gente usa esse enchimento, ó. Fibra de silicone, viu? Aqui, é pra não fazer a cabeça. E, aqui, eu vou fechar a cabecinha dela, ó. E, depois, eu vou botar os cabelinhos. Ó, aqui, meus amores, eu coloquei um curativo, né, ó. Fechando. E, aqui. Aqui, onde eu vou colocar a caneta, eu vou abrir um buraquinho. Ó, passei cola aqui na caneta, ó. Eu vou colocar a caneta aqui dentro. Vou passar mais uma colinha aqui, ó. Pra segurar melhor. Passar de um lado e do outro, ó. Aí, aqui, gente, ó. É a cabecinha, né? Na nossa bonequinha. Viu? Aí, agora, a gente vai preparar o restante. Aqui, pro vestidinho dela, ó. Eu cortei... Trinta centímetros. Trinta por seis. Aí, aqui, gente, ó. Vou passar a tesoura de picote. Passar a tesoura de picote aqui todinha, pra não desfiar, viu? Porque eu não quero fazer na máquina hoje. Só na mão mesmo. Aí, aqui, minhas princesas, ó. Vou colocar um bico. Ó, passei o picote dos dois lados, né, ó. Cotei aqui, picotei aqui. Se você não tiver tesoura de picote, você dobra e passa cola. Ou costura, né? Faz o que você achar que é melhor pra você. Aí, aqui, eu vou colocar essa rendinha aqui por cima, ó. E, aqui, eu vou franzir pra fazer a sainha. Viu? Ah, eu esqueci de dar o nó. Aqui, eu terminei de franzir, ó. Né? Eu vou... Você tinha de manchar de novo, meu Deus do céu. Aí, eu vou só... Puxar aqui... E é pra ela ficar, né, do tantinho certo. De colocar aqui, ó. E aqui, é a sainha, ó. Tem que puxar mais um pouquinho. Pra ficar bonitinho aí, é. Bom, aí, aqui, eu prendo aqui, viu? Ó. A sainha, tá vendo, gente? E aqui, como... Aqui, eu vou só colar. Eu vou dar só um nozinho, porque eu vou colar, né? Não tem perigo de desmanchar. Então, eu vou colocar aqui bem no meio, ó. Coloca aqui, ó. O meio. Aí, ó. Tá dando pra vocês verem, né, gente? Aí, aqui, ó. Gente, eu ainda tô sem Instagram. Assim, porque... Eu não sei... É... Formatar o celular. Aí, o meu sobrinho formatou e ele tava muito ocupado ontem. Aí, queimei. Meu Instagram não ficou... Não tá abrindo. Mas, vai dar certo, viu? Que a gente vai aos pouquinhos até dar certo. Então, meus amores, aqui é a sainha dela, ó. Viu? Aí, aqui, ó. Eu vou fazer pro pescoço. Aí, esse daqui, ó. É pra blusinha, né? Aí, esse daqui, ó. Ele tá também com 30. Eu vou tirar mais um pouquinho, gente. Pra ele não ficar muito largo. Vou deixar ele com 20... 25. Viu? Com 25. Vou passar também o picote aqui, aqui. E vou colocar a renda do mesmo jeito que eu fiz na saia, viu? Como a renda que eu tô trabalhando, ela é mais larga, né? Eu tirei, ó. Tirei uma partezinha dela, viu? Porque ela tava muito larga pra acabar a blusinha. Ó. Tava passando. Aí, aqui, é do mesmo jeito, gente. Eu acho que vocês tão vendo, né, minhas princesas? Porque... Esse aqui, agora, tem a câmera bem boa, viu? Eu não sei como é que diz, mas esse aqui é uma câmera... Que... Que é boa. Só pra gravar. Esse aqui é o celular eu ganhei do meu filho, gente. Glória a Deus, né? Por isso. Eu liguei pra ele dizendo que o meu tinha... Outra coisa. Uma das minhas princesas disse assim, ó. Grava do celular do teu marido. Mas se eu disser pra vocês que eu gravei... Do celular do meu marido. Aí... Eu não sei postar direto do celular dele. Não tinha como... Postar. Aí, eu fui pedir meu sobrinho. O meu sobrinho mexeu lá tudo. Mexeu, mexeu. Aí, disse que pronto. Era só postar. Aí, eu fui postar. Quando batia no YouTube... Aí, pedia... Os dados do meu filho. Porque o meu filho é quem administra o meu canal. Aí, tinha que ter uma senha. Tinha que ter não sei o que. Aí, eu... Ah, meu Deus. Não vai dar certo, não. Aí, achei melhor ficar esperando, gente. Por isso que eu demorei pra avisar vocês. Ó. E aqui, vocês vão medir também o pescocinho. Viu? E colar do mesmo jeito. Olha, minhas princesas, como tá ficando bonitinha, né? E aqui, você vai ter o espaço pra pegar, ó. Pra escrever, tá vendo? Porque aqui, ó. Debaixo da sainha, né? Eu deixei o espaço. E você pegar aqui pra poder escrever, ó. E... Agora, a gente vai fazer o cabelinho. Cabelinho dela, eu sempre gosto de fazer assim, né? Eu tô pensando... Eu vou fazer o cabelinho dela. Aquele cabelinho que a gente faz. Assim, gente, ó. Porque eu achei ele tão bonitinho. Aí, eu enrolei em três dedos, ó. Em três dedos. E... Fez dez... Passei dez voltas. Ó. Aí, aqui, eu corto. Aí, eu vou pregando, ó. Eu gosto de fazer esse cabelinho porque ele... Eu acho ele mais rápido, assim, mais prático. E eu acho que ele fica tão bonitinho também. Ó. Ó. Ó, pra vocês que ainda não sabem, né? Como pregar esse cabelinho. É todo tempo assim que a gente vai pregando, ó. É, eu tô sempre pregando assim, ó. Aí, aqui, eu ainda vou pregar dois e mais um aqui desse lado. Aqui, ó. A frentinha, eu terminei de pregar, né? Aí, fica aqui atrás, gente. Ó. Aí, a gente faz os bolinhos do mesmo jeito, viu? Com o bolinho, ó. Faz o cachinho aqui. Bolinho de linha, como vocês quiserem chamar. Amarra. Eu gosto logo mais de cortando as pontinhas. Aí, aqui, a gente já vai pregando, ó. Ó. Até cobrir todinho. Aqui, ele só vai pegar mais um, talvez mais um. Que atrás é pequenininho. Deixa eu baixar mais um pouquinho aqui. Ó. Aqui, minhas princesas, ó. O cabelinho dela tá pronto, ó. Tá vendo? Atrás, ó. Deixa eu cortar as pontinhas aqui, ó. Esse aqui, eu vou deixar os cachinhos, né? Eu não vou arrupear ela, não. Ela arrupeadinha, não. Vou deixar os cachinhos mesmo. É aqui, gente, ó. Sobrou. Do corte que eu fiz, né? Aí, da renda. A renda era larga, né? Ficou esse... Esse pedacinho de renda. Eu vou fazer um laço. Fazer um menorzinho aqui, que é pra não perder. Que ainda dá pra fazer outro. Ela é pequenininha, né? Nem sei se dá, mas eu vou cortar aqui. Aí, aqui, gente, eu vou pregar aqui, ó. O pescocinho dela, ó. Olha, gente, não tá bonitinha. Aqui, eu vou usar o blanche, ó. Se vocês... Se vocês colocarem o blanche e acharem que ficou muito forte... Aí, depois... Aí, vocês dão uma passadinha, ó. O tecidozinho. Aqui. Aí, fica bem legal, ó. E agora, meus amores, nós vamos fazer os olhinhos. Os olhinhos é aqueles mesmo. Redondinho aqui, ó. Aqui, ó. Marquei os olhinhos, tá vendo, ó. Aí, aqui, entre os olhinhos, o nariz. Teve uma moça aqui que não viu como eu fiz o nariz. Mas eu vou gravar o próximo vídeo com o outro tripé. Que aí, vocês vão ver bem direitinho, viu? E aqui, gente, eu vou fazer a boca, ó. Só que os olhinhos, eu vou aumentar, viu? Só fiz marcar. Vou aumentar eles. Aqui, minhas princesas, ó. Terminando nossa canetinha. Viu? Se vocês não fizeram cabelar assim, você só vai fazer o cabelinho de outra forma. Ó. Nossa bonequinha, caneta, ó. Ela é bem legalzinha, ó. Dá pra você escrever tranquilo, ó. No lugar de pegar aqui, ó. Escrever tranquilo com ela. Ó, o cabelinho dela. Tem um lacinho. E ela tá toda bonitinha, gente, ó. Então, meus amores, por hoje é só. Gente, eu tô tão feliz. Porque eu tô aqui falando com vocês, né? Por hoje é só, mas amanhã nós estamos aqui firme e forte, viu? Em nome de Jesus Cristo. Trabalhando, né? Porque esses dias, gente, eu passei sete dias sem trabalhar. Ou foi mais. Não é fácil, né? Gente, as coisas estão... Mas eu espero que vocês vejam o like. Espero que vocês visualizem, né? A bonequinha. Gente, não deixe de dar os likes. Porque se não for os likes, a gente até perde o YouTube da gente. O canal da gente, né? Por conta que o YouTube quer saber se tem alguém, né? Vendo e dando os likes. A plataforma quer saber disso. Então, meus amores, continue se inscrevendo. Também não deixe de se inscrever, viu? E muito obrigada por tudo. Deus abençoe. Até amanhã, viu? Beijo no coração de vocês. Amo vocês. Amo vocês, viu, gente? Amo, amo de verdade. Tchau, tchau.